Ah, nossa, tá muito quente, não acredito, eu preciso fazer alguma coisa pra me refrescar. Ah, eu acho que eu vou entrar de novo no chuveiro, sei lá. Ah, sim, tá morninho, tá gostoso. Ai, tá gelado, agora coloquei no gelado. Uh! Ah, sim, é bom, refresca bastante. Ai, preciso ir no banheiro, tomara que não tenha ninguém lá. Ah, não, essa não, o Julian tá tomando banho. Julian, você vai demorar muito aí, eu preciso usar o banheiro. Sai logo, Julian. Ah, eu vou demorar um pouco, porque eu acabei de entrar aqui no chuveiro, eu tô me refrescando, e você sabe, até abaixar a temperatura do meu corpo, demora um pouco. Ah, não, Julian, sai logo, eu preciso ir no banheiro, mãe! Mãe! Eu preciso ir no banheiro, o Julian não quer sair. Ai, o que é que esses dois tão fazendo? Ai, eu preciso colocar o pão agora no forno. Mãe, o Julian não quer sair do banheiro, eu preciso muito usar, tô muito apertada. Tá bom, Emma, vamos lá, vamos lá, eu vou lá conversar com ele. Julian, a sua irmã quer usar o banheiro. Eu sei, mãe, mas eu tô tendo que tomar um banho, eu tô muito suado, tá muito calor. Ah, preciso me refrescar agora, eu vou ficar aqui na água. Julian, vai se refrescar lá na piscina, vai, meu filho? Deixa a sua irmã usar o banheiro. É, deixa eu usar o banheiro, tô muito apertada. Você esqueceu que tem a piscina, Julian? Ah, é, mãe, é verdade. Ah, vou descer então. Eu tinha esquecido totalmente que tinha piscina. Ai, mãe, tô com muito calor. É muito, muito calor, eu não aguento. Sai, Julian, sai logo desse banheiro, eu quero usar. Ai, eu tô muito apertadinha. Uh, quase que vou fazer na calça. Ai, Ufa, finalmente, um pouco de privacidade. Oh, eu tô aqui ainda. Ah, eu não acredito que você não saiu. Ai, tô indo, tô indo. Sai logo daqui, Julian, eu tô fazendo o número dois. Ai, meu Deus do céu. Que cheiro é esse? Ai, que cheiro estranho. De coisa queimada. Ai, não, o pão que eu coloquei no forno. Ai, meu Deus, eu não acredito. Agora virou duas bolotas de carvão. Ai, o que nós vamos comer do café da manhã? Não dá tempo de eu fazer de novo. Ai, não tem nada pra comer. Ai, eu desisto, agora que eu consegui ir no banheiro, pelo menos, mesmo que o Julian me aliviei. Ai, eu não tenho forças pra ir até a piscina. Tô muito, muito mole do calor. Ai, vou descer, porque tá muito chato ficar aqui também. Talvez eu ficar aqui um pouquinho melhor. Um pouquinho mais fresco, pelo menos. Ai, ai, não tem nada pra fazer. Ei, Emma, Emma, você podia vir aqui me ajudar? O que você tá fazendo? Eu tô brincando. O que foi? Ai, eu não posso ficar em paz. O que foi, Julian? Eu já vou aí, tá bom. O que será que ele quer agora? Ei, você precisa me ajudar. Eu tô passando muito mal. Tô com muito calor. Joga água gelada em mim, por favor. Ah, Julian, eu tava brincando lá. Deixa eu quietinha. Tem mais coisa pra fazer. Não, é sério. Você quer que sua irmã pegue fogo? Eu tô com muito calor. Eu vou pegar fogo, se continuar assim. Ah, não. Tá bom. Peraí, eu vou pegar o regador. Ai, isso foi mais fácil do que imaginei. Ela sempre quer ajudar. É tão fofinho. Que bom. Assim? É isso. Vai jogando aos poucos, água em mim. Ai, tá muito bom. Ai, agora sim. Obrigada. Ai, não tem mais nada pra eles comerem de café da manhã. Eu vou ter que dar esse sorvete. Ei, crianças, vamos tomar sorvete de café da manhã. Tá super calor também. É melhor que já refresca. Oba, sorvete! Ei, Emma, o que você tá fazendo aí? Eu tô ajudando o Julian a se refrescar. Ei, Julian, para de ficar explorando a sua irmã. Não é porque você tá com calor que você tem que ficar explorando ela. Faça as coisas por você mesma. Hum, que sorvete delicioso. Muito gostoso. Eu adoro de uva. Olha, é um sorvete pra cada só. Não adianta pedir mais. Ah, mãe, eu já comi mal. Eu quero mais, quero mais. Julian, como que não deu nem três minutos se você já tomou todo o seu sorvete? Não, não tem mais. Eu falei, acabei de dizer. Não tem mais sorvete. Ah, eu preciso comer mais, mãe. Como é que eu... Eu quero mais, quero mais. Ei, Emma, me dá o seu sorvete. Não, eu nem tomei ainda. Eu quero o meu sorvetinho. Eu não vou dar. É meu. Você já tomou o seu. Ei, me dá aqui. Não, sorvete. Devolve o meu sorvete. Devolve. Uhul, vem pegar. Ah, não. O sorvete caiu na piscina. Ah, droga. Agora tá arruinado. Não dá pra comer. Bem feito. Quem mandou você ficar roubando o sorvete dos outros? Seu malvado. Ah, droga. Mas sorvete, piscina, piscina, sorvete. Uma piscina de sorvete. Isso ia ser demais. Nossa, ia ser demais, né? É, ia ser sim. Se você não comesse o sorvete dos outros. Ei, ei. Tá tudo bem? Não, Júlia. Eu queria que você pedisse desculpas e me desse meu sorvete. Tá bom. Vou fazer uma coisa melhor ainda. Olha só. Uma piscina. Pega sua casquinha. E uma piscina inteira de sorvetes. Pode escolher o sabor que você quiser e comer à vontade. Ah, obrigada, irmão. Agora eu te desculpo. Hum, que delícia. Que sorvete delicioso. Viu? Eu peguei o seu sorvete, mas agora eu te recompensei. Obrigada, Júlia. Obrigada. Você é demais. Hum, ai, tá muito gostoso. Minha, minha, minha. Muito gostoso. Eu acho que a Emma tá dormindo. Ei, que nojo. Ai, ai. Hum, piscina de sorvetes. Hum, ai, credo. Que horror. Ela lambeu minha mãe. Minha mão. Ei, mãe. A Emma lambeu minha mão.